Música No último dia do Feste Verão, o som é a rocha, é Pabllo no palco. Primeira vez que eu participo do Feste Verão e Sergipe como sempre, me recebe com carinho muito grande. Eu que para quem não sabe tenho um pouquinho de sangue sergipano, meus pais são, meu pai aliás é de lagarto e eu tenho sangue meio que sergipano também. E eu me sinto em casa, o que falar de Sergipe, o que falar de Aracaju, as expectativas são sempre as melhores possíveis. O repertório está muito legal, a gente fez uma mesclagem de repertório, porque a galera sempre cobra músicas antigas, músicas novas, música que marcou nossa carreira desde a época do início, que foi com Asas Livres, que aqui também foi onde tudo começou em Aracaju. Música 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 Música